Quinta ao Vivo Boa tarde, terceiro bloco do Quinta ao Vivo, hoje estamos na Serra Gaúcha, sentindo um pouquinho do frio da Serra Gaúcha, que não é pouquinho, está assim gelado. Mas nós estamos aqui entre irmãos, então nós estamos no sentido aquecidos, porque o Salmo 133 já diz que como é bom viverem unidos os irmãos e a gente, através do compartilhar, da palavra, dos ensinamentos, isso nos aquece. O Senhor veio para nos acolher, nos aquecer e a gente se sente assim entre irmãos. No primeiro e segundo bloco falamos bastante sobre semeadura, sobre palavra de Deus, sobre algo muito importante que é temos que morrer para dar frutos. Enfim, coisas que o Senhor nos ensinou através da palavra e coisas que nós temos que colocar em prática, por quê? A palavra já diz, não podemos ser ouvintes negligentes, nós temos que colocar tudo isso em prática. O pouco que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Você aprendeu que tem que perdoar, perdoe. Você aprendeu que tem que se negar, se negue. Após você fazer isso, os frutos aparecerão. Após você obedecer dessa forma, as bênçãos aparecerão. É simples assim. Jesus era simples, mas nós temos que aprender com Ele e não complicar. Vamos fazer o que Jesus ensinou, vamos deixar nos surpreender pelo que o Senhor faz na nossa vida, porque Ele faz tantas coisas, Ele é tão maravilhoso. E nós poderíamos aqui ter mais dez blocos para falar das maravilhas do Senhor, mas como nós estamos aqui no terceiro bloco, eu agora vou primeiramente passar para o Midian, depois para a Daphne. Eu quero que eles falem um pouco sobre a vida que eles estão vivendo, como eles viviam antes e como eles estão vivendo agora. Eles já nasceram num lar cristão, eles têm seus pais presbíteros nas cidades em que eles nasceram e que viveram, e hoje seguiram numa caminhada, seguindo o que o Senhor ordenou para eles, encaminhou para eles, e para uma terra distante, longe de seus familiares, os dois unidos em matrimônio. Então eu quero que eles falem agora um pouquinho para você sobre a caminhada deles no Senhor, o casamento, estar longe da família. Eles agora vão abrir o coração. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Começar assim, eu acredito que a minha vida, falando em específico, eu vivia uma vida, como falam em Apocalipse 3, que foi a mensagem de Deus ao povo de Laodiceia, que o Senhor comenta que existem três tipos de pessoas hoje, os frios, os mornos e os quentes. Não é que eu acredito, mas eu tenho plena certeza que eu vivia uma vida como um morno. Porque como eu nasci numa casa evangélica, uma casa cristã, conhecia Deus, como Jó conhecia. Então eu conhecia a palavra, mas eu não vivenciava aquilo. Eu escolhia, digamos assim, o que eu vivo e o que eu não vivia. Eu vivia aquilo que me fazia bem, o que eu gostava, e aquilo que eu não gostava eu deixava. E eu tinha um pensamento assim, mas eu já estou ajudando os grupos familiares, eu toco na igreja, eu ajudo na transmissão. Na época nós morávamos em Panambi. E eu tinha esse pensamento, digamos. Foi uma época, um estágio de mornidão, bem triste até. Mas graças a Deus, o Senhor tem graça e tem misericórdia de nós. Chegou um momento, depois que veio o casamento, a gente se conheceu, a gente casou, começamos a ter uma vida a dois. E quando a gente disse eis-me aqui para a obra, para o Senhor, e a gente veio para São Francisco de Paula, o Senhor fez uma mudança muito grande na minha mente, desde o tempo de Cachoeira do Sul, que vem a ser o versículo 11 do capítulo 3, que é a mensagem da igreja de Filadélfia. Que o Senhor fala assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, eu acredito que o Senhor fez muita obra dentro de mim, dentro da minha esposa, por causa dessa palavra. Porque hoje a gente está aqui, não é porque a gente é especial. Deus nos escolheu, sim, Deus nos escolheu, mas hoje a gente não é nada para Deus, porque a obra é de Deus, a obra já está pronta, a obra já está escrita por Deus. Então, a gente foi, é uma dádiva estar aqui hoje. Então, eu preciso agradecer muito por essa coroa que o Senhor tem, mas só que eu preciso ter uma ciência, que Deus não precisa de mim para a alma dele se concretizar nessa terra. Então, se todos os dons que Deus me deu hoje, se eu não pô-los em prática, se eu não frutificar toda essa semente que está caindo aqui, aqui dentro, o Senhor simplesmente pode separar o joio do trigo. E se o Senhor vê no meu coração que tudo o que eu quero hoje é só para mim, só para mim, ego, orgulho, para mim aparecer, para mim ter uma certa, digamos, fama de crente, o Senhor pode me tirar e começar a usar o outro, porque a obra é dele. Então, eu não posso deixar de buscar ele, eu não posso deixar de obedecer ele, porque eu não posso deixar que ninguém tome a minha coroa. O Senhor me escolheu, então eu preciso amar ele, eu preciso ter fé, porque toda, tudo isso aqui, o galardão, tudo, 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 tudo é por fé. Então, eu preciso acreditar na palavra, eu preciso viver a palavra. Então, depois que a gente passou, eu e minha esposa por cachoeira, o Senhor nos deu uma visão diferente da igreja, de ser igreja. Toda aquela mensagem que a gente sabe, que nós precisamos ser igreja, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa obedecer, isso tudo a gente sabe, mas o problema é a mornidão, que é aquilo, eu faço o que me agrada, o que não me agrada, eu deixo para amanhã. E vou orando para o Senhor, dizendo assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas o Senhor precisa ver decisão em mim, o Senhor precisa ver mudança de pensamento, se o Senhor vê que mudou de dia, nova história, e se eu fico batendo de novo naquele mesmo erro, o Senhor vai entregar aos desejos do coração. Então, a gente precisa cuidar muito do que a gente está buscando, qual é a mesa onde a gente está buscando, o que eu estou me alimentando, porque tudo que sai daqui é o que está aqui, e tudo que está aqui é o que eu busco, é o que eu como. Então, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, isso tudo vem parar aqui, e tudo que está aqui sai aqui. Então, será que eu estou abençoando os meus irmãos? Será que eu estou abençoando a igreja com a minha vida, com o meu testemunho? Ou será que eu só estou amaldiçoando, só estou julgando os erros dos outros? Então, eu preciso cuidar muito isso, que tudo que eu aprender aqui, eu preciso mudar aqui, porque se não mudar aqui, o meu corpo não vai fazer. Isso é tudo uma questão de ego, de orgulho. Porque se eu não tiver orgulho, eu vou saber, eu não sou nada, então se o Senhor me mandar fazer isso, eu vou fazer. E deixe que fale de mim, eu não sou nada mesmo. Eu sou podre mesmo, esse corpo, o Senhor diz, não, você veio do pó, você vai voltar para o pó. então se o Senhor não voltar antes desse corpo aqui para o pó, ele vai para o pó. Ele não é nada. O que importa é a nossa alma, para onde a nossa alma vai. E aonde é que a nossa alma vai, vai depender da nossa perseverança em que? A emoções naturais, a desejos naturais, ou pelo espírito que eu estou vivendo pela fé. Então eu acredito sim que o Senhor fez uma grande mudança de pensamento na nossa vida. depois desse caminho, depois da decisão de viver por fé, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe, e o que o Senhor vai fazer está tudo certo, e graças a Deus que a gente está aqui hoje. Em nome de Jesus, ninguém vai tomar a nossa coroa. Em nome de Jesus, a gente vai herdar porque é por fé. Então é perseverança, meus irmãos. Então, eu acredito sim que a gente precisa ter muita ciência disso. Jesus disse, eis que venho sem demora. Então, o que eu estou fazendo para isso? Será que eu estou esperando ele? Daphne, vamos lá. A Daphne nasceu num lar cristão, a Daphne é uma jovem, a Daphne teve um casamento recentemente, e a Daphne saiu para a obra, está longe de sua família. E além disso, a Daphne passou por um momento de reciclagem em Cachoeira do Sul. Resume tudo isso, fala um pouquinho de tudo isso para nós, Daphne. Amém. É muita coisa, né? Em pouco tempo. Já aqui em São Francisco de Paula, o meu maior trabalhar foi aqui. O senhor não me trabalhou coisas ruins, mas trabalhou muito no meu íntimo. Não foi coisas naturais, mas foi dentro de mim. assim, como o Mídia compartilhou, né? Quebrando várias barreiras que haviam, né? O legalismo, a ira, o ódio, as dúvidas, assim, de confiar no senhor ou não, né? E eu me lembro que um dia eu sentada na igreja, era um culto de domingo aqui em São Francisco de Paula, e o senhor falou através do ministério que a obra era realizada através do senhor, que era ele que ia fazer essa obra. e nós não tínhamos que meter nem um dedo na obra do senhor natural, né? Então, ele fazia a obra do jeito que ele queria, né? E desde que eu ouvi isso, me marcou muito, porque eu tinha várias dúvidas, assim, no meu coração em relação aos irmãos, né? Porque a gente hoje é cooperador dessa obra, né? E às vezes a gente se nega para que os outros venham a crescer, mas os irmãos não mudam, os irmãos não... Tu não vê um crescimento neles, né? Mas a gente vê que a gente se nega bastante, né? E eu orava, assim, para o senhor, tá, mas o fulano não muda, senhor, e a gente tem que continuar indo lá, senhor, mas isso e aquilo... Senhor, mas isso e aquilo... Teve um grupo familiar, assim, que eu me lembro que o senhor nos constrangeu muito, assim, que a gente ficou um tempo sem o carro, e a gente teve que ir no grupo familiar a pé, e demorava uma hora para ir nesse grupo familiar. E o senhor nos quebra muito nesse grupo familiar, porque os irmãos... Sabe aquele grupo que parece que está todo mundo ansioso para que acabe o grupo familiar? E a gente ali em espírito de oração, e vinha o sono, e vinha a vontade de ir embora, e eu compartilho, assim, com os irmãos que sempre me quebrou muito, sabe? Mas... E nós era perseverante, irmãos, e era na BR, então nós tínhamos que ir, nós tínhamos que sair uma hora antes de ir casa, e a estrada, nós tínhamos que passar, ia vindo caminhão, ia vindo carro, e nós, em nome de Jesus, o senhor vai olhar para nós, vai nos abençoar por esse ato de fé, porque a gente não pode pegar e largar a obra, assim. Ah, hoje eu não vou fazer grupo familiar porque eu tenho que andar uma hora a pé, nós temos que se negar por Cristo, e eu não sou melhor e nem maior por causa disso, mas eu vi que eu tive que me negar por uma coisa que eu não queria, entende? E eu vejo, assim, que através de nós se negar, e nós orar para que o senhor venha mudar aquelas pessoas, não omitindo palavras, tu querer pegar palavras da Bíblia para discipular os irmãos, mas é através do senhor, tu pedir muita dádiva do senhor para que ele venha falar através de ti, e eu vejo, assim, que o senhor realiza a obra, agora já está bem melhor do que estava antes, então a gente vê, assim, às vezes é um levanta, um senta, um bate a perna, um aqui, um aqui, ali, e agora o senhor já realizou a obra, mas é lento, é no momento que o senhor quer, porque ele quer nos quebrar, entende? Se eu não sou nada, eu não vou sentir, não vou sentir raiva, não vou sentir medo, não vou sentir nada, se eu sou nada, eu só vou esperar o senhor realizar a obra que ele quer no tempo dele, então ele vai realizar no momento que ele quer, e se a gente se frustrar com isso, a gente pensar que o senhor é ruim, vai vir mais chumbo, o senhor vai colocar mais circunstâncias para te quebrar mais ainda, então eu aceito esse quebrantamento, eu aceito viver por fé, se eu tiver que ir uma hora, caminhar uma hora para ir no grupo, eu vou, se está chovendo e está frio, eu tenho que ir no grupo, eu vou, entende? Então não tem, não tem mais hoje impedimentos para mim, entende? e eu vejo que o senhor quebrou muito o legalismo do meu coração, porque também aqui em São Francisco de Paula tem muitos irmãos que congregam em outras igrejas, e eu e o Mídio não conversávamos esses dias, eles participam dos grupos familiares, e a gente dá honra e glórias a Deus que eles vão ao grupo familiar, porque a gente tem a oportunidade de levar o reino para eles, se eles não recebem o reino lá, pelo menos nós temos que levar, está sobre nós esse encargo de levar o reino e não é com legalismo, não é com pauladas da palavra que tu vai mudar essas pessoas, é com o amor de Jesus Cristo e eu só aprendi assim, é quando eu vou leve para o Espírito, é quando eu deixo o Senhor me usar que Ele flui, e Ele vai transformar essas pessoas através de mim que sou um vaso, Amém. Compartilhar um pouquinho aqui também sobre grupos e iniciar a caminhada do Senhor, eu iniciei a caminhada do Senhor apenas depois que Deus me colocou no brete, como diz aqui no Rio Grande do Sul, já que nós estamos nesse clima galdério aqui e hoje nós estamos nos bastidores aqui no hotel fazendo invernadinha, então a gente está sentindo um clima assim galdério, então Deus me colocou no brete, Ele colocou meu marido em coma 30 dias, eu não queria ir na igreja, eu não queria fazer a obra, eu dizia para Ele, meu amor, Tu pode fazer tudo, vai, mas me deixa aqui, só que eu acho que eu não tinha ouvido ainda aquela palavra que os dois eram um só, né, eu casei, recebi a benção matrimonial da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas essa parte eu não ouvi, que os dois eram uma só carne, então eu dizia que Ele podia ir, mas que me deixasse ali, no meu conforto, na minha comodidade, aí eu disse, não, o Senhor foi querido comigo, ok, um tempinho, e depois vai para o brete, marido em coma 30 dias, vocês acham que eu não aprendi a orar? Vocês acham que eu não clamei ao Senhor? Ah, clamei, orei, pedi, em determinado momento, numa noite, o Senhor me mandava muito mensagens através de mãos, estamos falando de corpo de Cristo, que eles me auxiliavam, porque eles sabiam o que eu estava passando, eu acho que eu não tinha nem muita noção, porque eu estava meio anestesiada, mas eles tinham noção que o Cleider poderia viver ou morrer, que naquele momento ele estava passando pelas mãos do Senhor, e eles se preocupavam com o meu futuro, porque eles sabiam, né, que eu precisava de auxílio naquela hora, maravilhoso corpo de Cristo, nossa família em Cristo é maravilhosa, em determinado momento alguém me passou um livrinho, eu creio que na época, eu não sei se era o livro, o CD, mas ele falava do propósito e potencial, né, um dos livrinhos da igreja do Senhor Jesus, e naquele livrinho estava dito, né, que cada um tinha um propósito, e a pergunta era, você já cumpriu o seu propósito? Eu acho que esse livro até era o portal para a glória, o pequenininho antigo, você já cumpriu o seu propósito? Aí começou a cair minha ficha, que o propósito do Cleideira era um e o meu era outro, e que eu não dependia do propósito dele, nem ele do meu, nós tínhamos que seguir, cada um tinha que seguir o seu propósito, unidos em matrimônio, mas seguir o seu propósito, aí eu me lembrei que eu dizia para ele, tu pode tudo, mas me deixa aqui, mas eu não estava cumprindo o meu propósito, ele me pedia para ir no grupo familiar com ele, eu não ia, ele me pedia para ir na igreja, eu não ia, então assim, o coração duro, tu falou do coração duro aí no primeiro bloco, o mídia, que coração duro, mas o Senhor me quebrou, em determinado momento eu comecei nos grupos, eu fui, fiquei encantada com o trabalho, com o amor do Senhor nos grupos familiares, já vi muitos irmãos dormindo em grupo familiar, mas o Cleideira louvando, sabe por quê? Porque ele estava louvando para o Senhor, e aqui, envolvendo essa questão, do nosso, nos negar para servir ao Senhor, para fazer a sua vontade, tem uma palavra que está em 1 Coríntios 15,58, 1 Coríntios 15,58, essa é uma das palavras que mais eu leio na Bíblia, principalmente quando a gente acorda, não está muito animado, tem que ir no grupo familiar, tem que ir na igreja, aí eu lembro dessa palavra, vamos orar, ler juntos, que diz o seguinte, é 1 Coríntios 15,58, convido você a fazer um orar, ler conosco, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo, que no Senhor, o vosso trabalho, não é vão, no momento exato, certo, oportuno, aquele irmão do grupo familiar que dormia, vai despertar, em todos os sentidos, ele vai ser iluminado, um louvor vai iluminar nele, uma palavra vai iluminar nele, um testemunho, vai iluminar nele, cabe a nós perseverar, apenas, hoje, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que acordar, das primícias, fazer meu trabalho secular, caso eu tenha, auxiliar nas coisas que eu tenho que auxiliar, na igreja, na obra, vocês, com esse encargo, como nós temos também lá em São Paulo, e hoje temos um grupo, vamos perseverar, hoje temos um culto na igreja, vamos perseverar, hoje temos uma visita no hospital, vamos perseverar, e o Senhor, a seu tempo, vai dar o crescimento, nós temos que estar lá, nós temos, como a Daphne comentou aqui, nos colocar à disposição, e nos negar, e o Senhor vai fazer o que Ele tem para fazer, mas é que a gente é, que é para ontem, e só que, eu, por exemplo, compartilho com vocês, o meu testemunho, eu levei dois anos, para virar a chave, eu só virei no sofrimento, então assim, a gente não sabe o tempo de cada um, a gente sabe que a gente tem que fazer o que Deus mandou, vai lá, esteja lá, persevere, e a seu tempo, a seu modo, o Senhor vai, dar o crescimento, e quando a gente ouve um testemunho, num grupo familiar, que diz, ai, aquela palavra mudou a minha vida, ou, eu decidi pelo batismo, e assim por diante, e pronto, essa é a nossa paga, a gente sai feliz, radiante, saltitante, e é isso que o Senhor pede para nós, mas então eu peço para o, tanto o Midian, quanto a Daphne, as considerações finais, deixar alguma palavra, para os irmãos, e para os telespectadores, que nos acompanham, o papo está muito bom, mas infelizmente, está acabando. Amém, então como considerações finais, eu quero deixar uma dica, né, para os nossos irmãos ouvintes, né, que é a da TV Menorá, né, que, pesquisando lá, né, quem é assinante, né, claro, se não é assinante, dá uma procuradinha lá, né, mas assim, ó, eu quero, deixar uma dica assim, para os irmãos, tudo que a gente comentou hoje, né, que foi uma mensagem, que trabalhou muito na minha vida, né, que é a mensagem, que fala sobre o orgulho, do livro, Cura Interior, eu peço para os irmãos, entrar lá na, na TV Menorá, né, e colocar na aba de busca, orgulho, né, e, e vai, dar alguns títulos, né, e tem um título, eu não me recordo bem certo o nome, mas ele fala sobre, as muralhas de Jericó, vai estar lá, o orgulho, daí vai ter um, acho que é o segundo, ou terceiro título, que fala sobre as muralhas de Jericó, e isso me chamou muito a atenção, porque fecha totalmente com o livro da Cura Interior, que, quando o Senhor quebra o nosso orgulho, a terra, ela fica boa, né, porque, por que que fica boa? Porque o meu orgulho quebrando, né, o Senhor vai ver a minha decisão por Cristo, ele vai ver que eu estou simplesmente dizendo, Senhor, eu não sou nada, faz a tua obra na minha vida, né, então, de minha parte, isso, aba de busca, da, www.tvmenorah.com.br, orgulho, onde fala sobre as muralhas de Jericó, muito bom. Amém, eu só queria deixar, uma palavra que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, eu só vou ler rapidinho, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Amém. E, como eu comentei com os irmãos, nós se esvaziados, nossos pensamentos naturais, razões, coisas que a gente nasceu, que a gente cresceu, e aprendeu, que não vem de Deus, né, é deixar tudo disso, e deixar Deus realizar a obra dele, através de nós, né, e no 7 diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, nós fomos chamados para cooperar com o Senhor, não para atrapalhar a obra do Senhor, né, então é deixar o Senhor fazer, e no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, né, e uma coisa é certa, né, a cruz, né, a cruz de Cristo, ela salva, ela abençoa, ela mata o ego, que há dentro de nós, assim como o Midian falou, né, então é só vitória se nós dependermos do Senhor, se nós servirmos ao Senhor com alegria, amém? Deus abençoe. Vá. Agora, temos que nos despedir de você, que nos acompanhou nesses três blocos, e comentar que realmente o programa foi muito edificante, de crescimento espiritual, e você observe bem todas as palavras que, né, nós somos usados para liberar aqui hoje, que elas são para o teu crescimento pessoal, elas são para o nosso crescimento pessoal, e realmente, vamos nos esvaziar, como foi já compartilhado aqui, vamos realmente seguir os ensinamentos de Jesus, ele é tão rico em ensinar, ele foi tão rico em ensinar, vamos abrir nossa mente, renovar nossa mente, porque realmente a gente só tem a ganhar, a gente não vai perder esse caminho, nós só vamos ganhar, e eu convido você a ser um vencedor em Cristo, ô glória, como diz o meu amigo, por quê? Porque é isso que Deus nos pede, que nós sejamos vencedores, ele nos dá todo o caminho, vamos ser sábios, irmãos, vamos seguir esse caminho, convido você a reassistir esse programa duas vezes, uma só, vai ser pouco, duas vezes, porque realmente foi muito edificante, então eu agradeço a participação dos nossos irmãos e amigos, o Midian e a Daphne, que hoje estão aqui em São Francisco de Paula, amanhã Deus pertence, assim como eu também, e convido vocês a estar toda quinta-feira, às 15 horas, ligados no programa Quinta ao Vivo, amém? Até o próximo programa. Quinta ao Vivo Legenda Adriana Zanotto